A Arlica era da ela mesma que... A Arlica tinha uma oração que a gente dizia, por exemplo, um pai nosso que rezás-se cada dia, por aquela coisa que a gente aplicava, não é? Mas não, não, isso era aquela pessoa que tinha-se de onde rezar por os bruxos, não é? Havia muita gente. Havia, e há, pronto, e há. Atacavam muito eram os porcos, as porcas quando tinham porcos, porquitos. Onde eram? Quando tinham porquitos. A minha avó tinha sempre porcas com porquitos. Então, quando elas iam a Pariri, ela levava para lá aquela relíquia. Era um modo de um librico, pequenino, muito pequenino, muito pequenino. Metia-me um saquito e ponha lá pendurado para que as bruxas não... Atacavam muito eram os porcos também. Os porcos atacavam muito as bruxas. Sim, e não os podia dizer na rua, tenho porcos, ou tenho isto, ou tenho aquilo, porque elas eram bruxas. Pronto, lá iam. Tchau. 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 Tchau.